Paulista de decoração, quando você olha a cara do Gerson já fala, ai o meu piso, ai eu não liguei, ai meu Deus, mais uma semana passou, perdi aquele preço e eu ainda estou com esse piso em casa. Não é isso que você pensa? É as vezes a gente vai, né, prorrogando, mandando pra frente, empurrando com a barriga e aí, sabe o que acontece? São anos de vida que você perde aí de prazer, de beleza em casa, de comodidade, praticidade. Pra que fazer isso, não é Gerson? Você que tira vantagem em tudo, sabe muito bem disso. Olha, o Lâmite é um piso bárbaro, gente, holandês, não risca, olha o que tem de tom de madeira, de couro, tudo que... Tem outras opções também, aqui no caso tem mais. 47,30 o metro... 30, metro quadrado colocado com a chapa da Alemanha, manta bolha, rodapé, remoção de carpete, taxa de entrega, tudo isso nesse preço. Chegou aqui, fez o orçamento, você não vai cobrar mais isso, aquilo, aquilo outro? Não, não tem nenhum detalhe a mais. Não tem nenhum detalhe. E a chapa da Alemanha é melhor que a nacional? Sem dúvida nenhuma. É? Olha aí, quem faz chapa nacional, vão dar um jeito, né, gente? Aqui tem tudo, tem as persianas da Luxaflex, tem essas sancas aqui, que é aquele material que não é gesso, não faz sujeira, é muito legal. E esse piso do chão, gente, olha como pode ficar a tua casa. Olha que diferença. Esse, qual que é? Esse é o piso trim, tem outras opções de madeira. 28,30 o metro quadrado colocado com todos os acessórios, sem nenhum detalhe. Então aproveita que você tá vendo agora, de uma vez por todas, anota o telefone, o endereço, vai ficar aberto direto pra você. Por favor, não deixa passar. Quanto mais deixa passar, pior o piso que você tá, vai ficar. Mais chateado, mal-humorada você vai ficar, porque tua casa tá feia, teu escritório tá feio. Para de fazer isso, hein? Paulista de decoração, é fácil demais você comprar aqui. Avenida Azevedo, 466-474, tem seu sonamento na porta da loja, telefone 218-1188. Sabe direto, Jairson? Direto, sábado, domingos, sexta-feira. Não tem desculpa, não é verdade? Vem aqui, ele facilita, chora um pouquinho, ele é um cara legal. Precisa de levar vantagem em tudo? Certo. Olha, mais uma dessa, ele vai parar lá atrás. Não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa.